O momento onde as pessoas estupassem, onde o progresso tivesse ligado à cultura Mas infelizmente quando você tá na periferia, isso acaba derrubando também um outro mito Que a turbaizada fala o tempo todo, que o meio ambiente que você faz parte Não influencia na sua caminhada Mas quando você tá lá na periferia passando fome E quando eu falo fome não é só comida, não é fome de cultura também De artigos, porque a televisão tá o tempo todo ali falando pra você Pra pertencer, você tem que ter E aí você quer ter, você quer ter as coisas também Quem não quer um carro da hora, quem não quer ter uns artigos E é isso que é o tempo todo propagandeado pra nós E aí quando o moleque da periferia resolve consumir Ele vai através do crime E isso é muito complicado A gente fala ali, ah, o menino do morro, o Dom Corleone e tal Mas no final o que você quer falar é o seguinte A gente precisa da participação política A gente precisa tomar de assalto justamente Pra gente conseguir reverter, mano, um pouco desse momento Então você fala, pô, mas eu fiz o meu melhor No meu caso não foi assim Às vezes o prestígio me visitou No domingo, bolacha, cigarro, nunca faltou Vinha de madrugada, sacola pesada Pra ser revistada pelos portos na entrada Rebelião, você no portão Temendo minha morte Sendo pisoteada pelos cavalos do shopping Prometi que dessa vez Tomava jeito Tô regenerado Comerado ouvir seus conselhos Uma semana depois Eu na cocaína e aí Eu na cocaína e aí Sai da minha vida Eu vou cheirar Ou vá sequençar Não atravessa o meu caminho E não vou te matar Saí pra enquadrar o mercado da esquina Joguei com segurança Eu tomei uma barriga Polícia me perseguindo Eu quase pra morrer Só tua porta se abriu Pra eu me esconder Desculpa, mãe Desculpa, mãe